Para garantir acessibilidade em relação à moradia, o Plano Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência prevê a construção de 100% das moradias adaptáveis para famílias com renda até R$ 1.600, cerca de um milhão de unidades dentro do Minha Casa Minha Vida. Disponibilidade de 36 mil kits para adaptação a 3% de beneficiários. No caso da construção de grandes obras, exigência de acessibilidade, microcrédito de até R$ 30 mil para compra de equipamentos para deficientes físicos com renda familiar de até R$ 5 mil, desoneração tributária de produtos e equipamentos para deficientes nas áreas de educação e saúde, criação de cinco centros para treinamento de cães-guia para cegos, crédito de R$ 90 milhões para empresas que produzem bens para pessoas com deficiência.